O dia da explosão finalmente chegou. Vamos explodir o mapa do Craft Games. E a cada um novo seguidor, uma TNT é colocada no mapa. E hoje, às 19h, iremos explodir essas TNTs em live lá na Twitch. O que tá esperando? Nos siga e faça parte desta enorme explosão. Segue lá na Twitch, link na bio.